A gente vai começar com a igreja, eu vou começar com a igreja de São Paulo, eu vou começar com a igreja, a igreja depois dos nossos amigos da igreja. Mas eu vou passar a igreja de irmãos que eles vão ser retransmíveis. Música O que você quer ser? O que você quer ser? Ou seja, ou seja, eu nunca me respira Que eu é um cara que você quer ser? Amém. 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 Amém.